O vestibular 2019 ainda nem chegou ao fim, mas a UERJ já começou a planejar o seu próximo processo seletivo. A instituição já colocou no ar a consulta pública para a escolha dos livros que poderão ser cobrados nas provas do seu próximo vestibular. E nesse vídeo, vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, logo depois da vinheta. Eu sou o Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. Bom, gente, para o vestibular 2020, a UERJ selecionou 12 livros para a escolha do estudante, que são distribuídos em quatro grupos com três opções cada. São eles teatro, clássicos, escritoras e africanos de língua portuguesa. Vamos então ao primeiro grupo, teatro. A primeira opção é Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, que é uma releitura da tragédia Medéia, clássico do teatro grego, escrito por Eurípides, aqui adaptado para a realidade urbana brasileira. Nele, acompanhamos a trajetória de Joana, uma mulher sofrida e moradora de um conjunto habitacional que se apaixona pelo sambista Jazão, que alcança o sucesso com a música Gota d'Água, que dá nome à peça. Mas, quando ela é abandonada pelo amante, que a troca para se casar com a filha de Creonte, o grande mandachuva da região, Joana prepara um elaborado e maquiavélico plano de vingança. Esse livro é publicado desde 1996 pela editora Civilização Brasileira. Tem 174 páginas e o custo médio de R$ 50,00 nas livrarias. A segunda opção é o Santo Inquérito, escrito por Dias Gomes em 1966, e que conta a história de Branca Dias, uma jovem ingênua que se torna vítima de perseguição religiosa após salvar o padre da cidade de um afogamento. O autor utiliza a Inquisição como alegoria para discutir as ações da ditadura militar em nosso país. Atualmente, é publicado pela editora Bertin Brasil, tem 126 páginas e custa a partir de R$ 20,00 nas livrarias. A terceira e última opção do grupo é Navalha na Carne, de Plínio Marcos, que apresenta a história de três personagens. A prostituta Neuza Sueli, o gigolô Vlado e o homossexual Veludo, que dentro de um quarto de bordel falam sobre suas vidas e expõem sua marginalidade. O texto era publicado pela editora Beco do Azougue, com 160 páginas, mas se encontra fora de catálogo e esgotado em todas as livrarias. Por isso, ele só pode ser encontrado em Cebos, por preços que variam de R$ 20,00 a R$ 135,00 na estante virtual. Passamos agora então para o segundo grupo, Clássicos, que reúne três grandes obras da literatura brasileira. A primeira opção é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Sem dúvida, um dos livros mais conhecidos da nossa literatura e que narra a saga do vaqueiro Fabiano, que para fugir da miséria e da seca do sertão nordestino, parte com sua família para a cidade grande. O livro é publicado pela Editora Record, tem 175 páginas e custa em média R$ 23,00 nas edições mais simples, com essa capa aqui do lado, e até mais de R$ 100,00 se for uma edição parecida com a minha, que é uma edição especial. A segunda opção do grupo é Inocência, escrito por Visconde de Taunay, que é um romance ambientado no sertão matogrossense, onde vivem Pereira e sua filha Inocência, uma jovem que se apaixona por um curandeira errante, Cirino, apesar de estar prometida a outro homem, Manecão, escolhido pelo seu autoritário pai. Por se tratar de uma obra em domínio público, esse livro é publicado por diversas editoras, tem em média 160 páginas e custa a partir de R$ 11,00. A última opção é O Mulato, de Aloysio Azevedo, um libelo contra o preconceito racial. Aqui acompanhamos a história de Raimundo, um jovem que retorna a São Luís do Maranhão, após ter sido criado e educado na Europa. Ignorando sua condição de filho de escravo, ele se apaixona por Ana Rosa, um romance, obviamente, condenado pela sociedade racista daquela região. É mais uma obra em domínio público e, por isso, distribuída por diversas editoras. Tem, em média, 270 páginas e o custo de R$ 15,00. O terceiro grupo, Escritoras, apresenta obras clássicas e contemporâneas de três autoras brasileiras. Na consulta pública do vestibular 2019, houve um grupo idêntico a esse, mas nenhum livro acabou sendo selecionado para a prova desse ano. Aqui, a primeira opção que temos é Hora de Alimentar Serpentes, de Marina Colassante, que reúne 206 contos curtos do gênero literatura fantástica, com textos reflexivos, pautados na visão irreverente e crítica da altura. O livro é distribuído pela Global Editora, tem 448 páginas e custa, em média, R$ 29,90. A segunda opção do grupo é Minha Vida de Menina, de Helena Morley, que é, na verdade, o diário mantido pela autora quando ela tinha 13 anos de idade, onde ela descreve, de forma espontânea e bem-humorada, seu dia a dia na cidade de Diamantina, Minas Gerais, entre os anos de 1893 e 1895. De forma despretensiosa, a autora traça um panorama histórico que expõe o comportamento e as transformações de uma sociedade às vésperas de um novo século. O livro é editado pela Companhia das Letras, tem 328 páginas, pelo menos na edição de bolso que a gente encontra atualmente nas livrarias, e custa a partir de R$ 23,00. A última opção do grupo Escritoras é de autoria de Ana Miranda, a única autora que esteve presente também na enquete do vestibular 2019. Aqui, seu livro selecionado foi A Última Quimera, um romance histórico-biográfico que conta a história de Augusto dos Anjos, o poeta que surpreendeu a comunidade literária nacional ao misturar a objetividade do cientificismo com os mais profundos sentimentos do ser humano. O livro, também editado pela Companhia das Letras, tem 304 páginas e custo médio de R$ 20,00. O quarto e último grupo dessa consulta pública é o de africanos de língua portuguesa, que substitui a categoria de literatura portuguesa no vestibular 2020. Nele, encontramos escritores contemporâneos oriundos de países do continente africano que adotam a língua portuguesa como idioma oficial. A primeira opção desse grupo é Jaime Bunda, agente secreto do angolano Pepe Leta, que conta a história de um detetive iniciante que consegue sua primeira grande oportunidade de trabalho ao assumir a investigação do estupro e assassinato de uma adolescente. O livro é editado pela Record, tem 348 páginas e custa a partir de R$ 41,00 nas livrarias. A segunda opção do grupo é Antes de Nascer o Mundo, do moçambicano Miyakoto, que gira em torno de cinco personagens, todos homens, e que vivem isolados em uma localidade conhecida como Jesus Além, na savana de Moçambique. São três adultos e duas crianças, essas levadas a acreditar que o mundo acabou e que todas as mulheres, sem exceção, representam a desgraça dos homens. O livro é publicado pela Companhia das Letras, tem 280 páginas e custa a partir de R$ 28,00 nas livrarias. A última opção do grupo é O Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualuza, cuja história, narrada por uma larga ticha, acompanha a trajetória de Félix, um albino que vem de passados falsos. Ele traça árvores genealógicas para clientes de luxo que não possuem um bom passado. O livro é editado pela editora Grifos, tem 200 páginas e custa a partir de R$ 33,00. Agora que os livros já foram apresentados, eu vou dizer para vocês em quais eu votaria e por que se eu fosse um vestibulando. No grupo teatro, a minha escolha seria O Santo Inquérito de Dias Gomes, por dois motivos. O primeiro, porque eu me identifico com os textos do autor. E, em segundo lugar, porque de todos os livros daquela categoria, esse é o único que possui grande oferta no mercado, porque ele já foi publicado por diversas editoras ao longo dos anos. Por isso, se você decidir comprar ele em um sebo, vai encontrar por um preço bem mais acessível que os outros dois dessa lista. Já no segundo grupo, clássicos, eu ficaria bastante dividido, porque os três livros são excelentes exemplares da nossa literatura. Um deles, inclusive, é uma leitura atual minha, que é O Mulato, do Aloysio Azevedo, que vai ter vídeo ainda esse mês aqui no canal. Mas, para o vestibular, eu acredito que a escolha mais segura seja pelo Vidas Secas, do Graciliano Ramos, por ser uma história que já está embutida na cultura popular brasileira. A trajetória dos retirantes que acompanhamos aqui nesse livro já foi adaptada para os cinemas, inspirou outras produções e até o início de uma telenovela, A Senhora do Destino, na Rede Globo. Portanto, é uma história que já é conhecida de fácil assimilação e que, provavelmente, já foi objeto de discussão em sala de aula para muitos alunos do ensino médio. No terceiro grupo, Escrituras, eu votaria em Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Em primeiro lugar, porque dos três livros é o que pode ser encontrado com mais facilidade nas livrarias e por preços mais convidativos. E, em segundo lugar, porque ele possui essa excelente adaptação realizada em 2004 e que traz Ludmilla Dyer no papel de Helena. E, até onde eu sei, ele se manteve bastante fiel ao texto original. No quarto e último grupo, Africanos de Língua Portuguesa, eu escolheria O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualuza. Porque, dos três, é o mais curto e o que apresenta uma história mais interessante e, aparentemente, menos complexa. Além de já ter sido adaptado por um filme homônimo em 2013, estelado por Lázaro Ramos e Aline Moraes. Hiveram pessoas aqui me pedindo para pagar um crime, mas... para virar um criminoso. O Antes de Nascer no Mundo tem a vantagem de ser escrito pelo Miyakoto, que é um autor com certa projeção aqui no Brasil. No entanto, essa proposta mais complexa e reflexiva do livro pode não ser o mais adequado para vestibulandos que não tenham tanta intimidade assim com a literatura. Bom, gente, então essas foram as minhas sugestões para escolhas dos livros do vestibular 2020 da UERJ. Aqui, na descrição do vídeo, você encontra o link dessa enquete no site da Revista do Vestibular da UERJ, além dos já tradicionais links para adquirir esses mesmos livros através do site da Amazon. Sempre vale lembrar que ao comprar livros através dos links postados nos meus vídeos, o canal recebe uma pequena comissão e desde já eu agradeço. Se você gostou e principalmente se conhece outras pessoas que vão prestar o vestibular da UERJ em 2019, não deixe de compartilhar esse vídeo, além de curtir e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.